Música Eu trabalho com caminhão faz 5 anos que eu sou caminhoneiro Larguei uma faculdade de engenharia civil pra estar em cima dessa máquina porque era um sonho Música O avô dele trouxe um caminhãozinho pra ele Aqueles que tinha de madeira, aquilo era a relíquia dele Era o orgulho dele, era aquele caminhãozinho O meu escritório é o melhor do mundo, vendo paisagens diferentes todo dia Música Galerinha, bom dia, estamos aqui hoje no primeiro dia Vou mostrar um pouco do nosso dia a dia aí com o caminhão aí, com o trabalho E bora pra mais um dia né Estamos saindo da empresa aqui de São Martino, Itajaí Em busca do Itapuá ali, fazer um carregamento de uma alumina de alumina Música Estamos entrando aí no porto do Itapuá pra fazer o carregamento Daí agora vamos passar na balança ali, pegar a liberação do peso Tirar a tara e entrar pra dentro Música Música As dificuldades, o trânsito, alguns motoristas É... ainda tem muitos lugares precários né Muitos lugares pra gente tomar banho, essas coisas que são meio precárias Então eles tem que ter uma segurança, as estradas boas pra eles andarem Porque quando eles estão na estrada, o coração da gente, a gente não sabe se eles vão e voltam A gente pede só segurança pra eles Música Aquela fila básica Chegando no São José dos Pinhais aí Deve ter dado uma obra, alguma coisa aí Música Sem fé, sem acreditar, a gente não é ninguém né A gente pede muito a Deus que proteja eles na estrada Música Apesar de ficar muito tempo longe de mim, agora você está perto E agradeço muito a Deus por você estar aqui Música Volta pra casa Com o dever cumprido e a família feliz Música